O meu Deus Venha você e toda a sua família participarem da vigília da família e dos amigos Dia 11 de janeiro, às 23 horas e 30 minutos Na Igreja Assembleia de Deus Belém, Vila dos Remédios Rua Canário, número 46 Presença confirmada dos pastores José Amaro, Joel Moisés, Erivaldo Leal Preleitor Pastor Alberico Araújo Pastor Local Nathanael Moura Pastor Ribor Alves e Missionária Adriana Alves E mais, muito louvor e adoração ao nosso Deus com diversas bandas e cantores Não deixe de participar desta poderosa vigília da família e dos amigos Dia 11 de janeiro, às 23 horas e 30 minutos Venha, Deus tem uma benção especial para você Beja por inteiro Um eterno...